Sim Fala galera que faço, sou eu, o João E, bom galera, essa vez eu estou aqui para o vlog novamente Então, véi Eu sei que não é o que eu mais falei Tipo, eu falei que ia ter vídeo da segunda e terça Mas, tem vídeo Ó Do... Pega o ar pra mim Pega o ar pra mim Pega o ar Pega o ar Pega o ar Pega o ar Falou Tchau, tchau.